Podemos aqui entregar, sem dúvida alguma, mais de 200 mil reais investidos aí pelo Daepa, com recursos próprios, mais uma vez reafirmando o nosso compromisso, parabenizar aqui mais uma vez o nosso superintendente à frente do Daepa, o Vanderlei, dizer da satisfação de que esse departamento tem tido esta oportunidade de ter uma gestão séria, uma gestão financeira correta, uma gestão financeira do ponto de vista de investimentos concretos. Tivemos aí ao longo do ano passado, 2017, muitas dificuldades, muitos compromissos que temos pela frente. Mas eu tenho certeza que em 2018 nós vamos com muita tranquilidade, com muita satisfação poder realizar esses investimentos. Estamos aí no linear de entregar essa grande obra do Daepa, que é a construção desta quarta adutora de água. Então eu acho que o patrocínio vai ter de vez os seus problemas de água resolvidos, além daquilo que nós estamos propondo. É investimento nesse ano de 2018 no Daepa, mais de 4 milhões de reais. Vocês vão ver, ao longo do ano de 2018, muitas coisas vão acontecer. E nós vamos ter investimento em máquinas, a compra de dois caminhões que já estão sendo licitados aí, sendo preparados, para dar esse pronto atendimento para o serviço do Daepa na rua. Mais uma vez, demonstra realmente o compromisso sério do nosso governo em tratar este que é um orgulho para todos nós patrocinenses, esta autarquia que é o Daepa. Sem dúvida nenhuma, todos nós que moramos em patrocínio, nós que conhecemos as cidades que estão aqui à nossa volta, sabemos que uma autarquia, que esse instituto e acima de tudo, que esse departamento de água é sem dúvida nenhuma a maior conquista nossa dos patrocinenses de preservar a vontade e o seu bem-querer de ter uma água de qualidade. Nós temos inúmeras cidades aqui na região, apenas patrocínio e algumas que têm o seu instituto próprio, o seu departamento próprio de água.